A Samsung trouxe as suas geladeiras duplex para esse ano de 2024 com a inteligência artificial. Vocês devem estar se perguntando, né? Eu fui lá pra ver de perto e entender essa proposta e trazer pra vocês. Porque antigamente a geladeira era só pra o quê? Conservar os alimentos. Mas agora muitas fabricantes estão investindo em diversas tecnologias nas suas geladeiras. Então, vamos nessa! Hoje vamos falar de dois modelos de geladeira Samsung da categoria duplex. Os modelos RT38 e RT42, chamados de Evolution. Pra vocês entenderem o que elas têm. Separei os principais pontos. E chegando em loja, o que vejo logo é uma geladeira com design reto. Que hoje é uma tendência de mercado. Todas as fabricantes adotaram esse tipo de estrutura. E no início, muitos consumidores acharam estranho. Mas no passado tempo foram acostumando. Porque os modelos mais antigos eram de forma mais arredondada. E esse modelo hoje é chamado de modelo flat. Como vocês podem ver, né? Retinho. Mas o que vejo é que tanto no modelo RT38 como o RT42 com esse tipo de design. Elas não ficam sobressaindo os móveis planejados. Pois as geladeiras têm medidas padrão. Elas ficam encaixadinhas ali perfeitamente no móvel da cozinha. Agora, uma das coisas na parte de design que ela trouxe diferente dos modelos anteriores. É que o seu painel não vem mais na parte externa. Sendo na porta do freezer, como vinha antes. Agora é na parte interna do refrigerador. Mas segura aí que já já a gente chega na parte interna. Ela é uma geladeira com material em aço escovado. E em contato, dá pra perceber que é um material com bom acabamento. Agora, vendo alguns detalhes, ela vem com friso prata. Dando a diferenciada do ano anterior. E além disso, uma coisa que me agrada também é que ela vem com seus puxadores na parte lateral. Tanto para o freezer, como para o refrigerador. Porque tem muitos modelos que os seus puxadores são na parte frontal da geladeira. Então, esses tipos de puxadores aqui deixam ela mais moderna. Em resumo, nessa parte externa falando em seu design, não deixa a desejar. Porque a Samsung está na mesma linha que muitas fabricantes estão trabalhando. E tanto na sua parte superior, frontal e laterais, ela entrega uma boa proposta na sua estrutura. Como também no seu acabamento. E a RT38 está disponível nas cores inox e black inox. E a RT42, inox look, black inox e bege. Agora falando em capacidade. A RT38 tem 391 litros, sendo 294 no refrigerador e 97 no freezer. E já o modelo RT42, são 411 litros, sendo 314 no refrigerador e 97 no freezer. E observando, gente, ambos os modelos têm uma boa capacidade conseguindo armazenar bastante alimentos. Tanto na sua parte do refrigerador, como também no freezer. Os dois modelos trabalham com prateleiras que mostram uma boa resistência e você ainda pode ajustá-las. Mas além disso, também tem uma gaveta chamada Fresh Box, que você consegue armazenar uma boa capacidade de frutas, verduras e legumes. Agora, um detalhe. No modelo RT42, logo abaixo do freezer, sendo no refrigerador, vem um compartimento chamado Optimal Fresh. Onde você pode armazenar frangos, peixes com a temperatura adequada. Na verdade, um extra frio. E mais uma diferença de um modelo para o outro, é que o modelo RT42 tem um compartimento multiuso, permitindo colocar latas, long necks, vasilhames e por aí vai. Agora, gente, uma das coisas que eu percebi é que o compartimento da porta do freezer não tem muita profundidade. Mas você consegue armazenar alguns tipos de alimentos menores, como carne de hambúrguer, sem a caixa e salsichas. E o que você também conseguir colocar. Agora é o seguinte, caso você se interesse em algum desses modelos, eu deixei aqui embaixo na descrição do vídeo links de lojas confiáveis. Fiz uma varredura nas lojas do varejo para encontrar os melhores preços para vocês. E vocês comprando ainda ajudam na manutenção do canal, e são links dos modelos citados aqui no vídeo. Agora uma curiosidade, o modelo anterior RT38, ele tinha 385 litros. E percebam que o modelo de agora tem 391, ganhando uma capacidade aí de 6 litros. Isso por conta de uma tecnologia que a Samsung traz, chamada de Space Max. Eles deixaram as paredes internas mais finas, e com isso ganhando mais espaço. E a fabricante garante que mesmo deixando as paredes mais finas, não interfere nada na funcionalidade da geladeira. Agora, um dos principais pilares é a questão de refrigeração. Os dois modelos, eles trabalham com um sistema de refrigeração chamado All-Round Cooling. Que, diga-se de passagem, posso pontuar logo aqui como bom, sendo um ponto positivo. Esse sistema de refrigeração, ele traz uniformidade em toda a parte da geladeira, com as suas saídas de ar, tanto para o freezer, como também para o refrigerador. Com isso, conservando os alimentos. Mas por que pontuo como positivo? Pois tem muitos modelos por aí que o sistema de refrigeração não é tão eficiente. Chegando até mesmo a estragar muitos alimentos. Só tendo uma boa temperatura na parte do freezer. E olhando aqui nesses modelos com essa tecnologia, percebi que ela refrigerou muito bem, tanto na sua parte do freezer, como também no refrigerador. Falando agora na parte de... Din Din, eficiência energética. Os dois modelos estão na categoria máxima, sendo A3+, tendo um consumo considerado bom. No modelo RT38, o seu consumo é de 35,5 kWh a mês. E no modelo RT42, sendo 36 kWh a mês. E vale lembrar que esses modelos são bivolts. E a Samsung traz também uma tecnologia chamada PowerVolt, que é resistente a picos de energia. E você que mora em uma região que tem muita oscilação e queda de energia, o que a Samsung garante é que no processo de funcionamento dos refrigeradores com essa tecnologia, as geladeiras suportam picos de 90 a 310 volts, sem gerar nenhum dano ou alteração no estado do produto. Agora falando de uma tecnologia muito importante, é que ela trabalha com a tecnologia inverta e ainda é frost free. E a tecnologia inverta, gente, a geladeira consome menos energia, mantém a economia, funciona de forma contínua, mantendo a refrigeração e evitando picos de consumo. Pois se atentem nessa questão, porque tem muitas geladeiras por aí que não trabalham com essa tecnologia, consumindo horrores de energia. Agora, a parte que a Samsung traz como proposta principal para esse ano é trazer uma geladeira inteligente, onde você consegue ajustar a temperatura, receber alerta de porta aberta, tudo pelo aplicativo SmartThings no seu smartphone, mesmo de longe. Mas o que eu achei interessante é que você consegue também monitorar o consumo de sua geladeira em tempo real através do aplicativo SmartThings AI Energy Mode, onde o aplicativo te entrega um monitoramento dia, semana e mês que teve mais consumo. E nesse modo inteligência artificial, eu vi também que você consegue otimizar a velocidade do compressor. E pra saber mais, mergulhei no assunto. E sabe o que acontece? A proposta é que a inteligência artificial entende o uso do compressor digital inverter, otimizando os gastos de energia através da sugestão que você estabeleceu no aplicativo. Nas minhas primeiras impressões, é que a Samsung traz uma geladeira bem funcional para o mercado na parte das suas tecnologias. E analisando nessa categoria duplex, ela é uma das que mais vendem. E uma das coisas que deixam ela ser um produto competitivo na linha duplex é que ela vem com tecnologias que fazem a diferença no dia a dia por ser bivolt, sem inverter e agora com a proposta de trazer a forma inteligente de controlar e monitorar os gastos. Agora, uma das coisas que as pessoas perguntam pra mim também é que elas esquentam muito nas suas laterais. Então, vem comigo que eu vou te explicar. É o seguinte, como a maioria das geladeiras não vem mais com aquela grade atrás que muitas pessoas secavam cuecas, calcinhas, meias e por aí vai, essa troca de calor expande pras laterais e não mais pra aquela grade. Isso é considerado normal, mas nada que saia fora do comum que você consiga fritar um ovo na lateral, né? Mas, caso contrário, esquente muito e fique pelando que você não consiga colocar as mãos, entre em contato com a assistência mais próxima, porque aí já não é normal. Ah, pessoal, se esse vídeo foi útil pra vocês, não se esqueça de se inscreverem no canal. É muito importante, porque o YouTube manda pra mim uma planilha que 88% das pessoas que assistiram esse vídeo saíram sem se inscrever. Então, é muito importante a sua inscrição, porque ajuda na manutenção do canal. Então, clica aí agora pra vocês não se esquecerem. Eu vou ficando por aqui. Está com dúvidas ainda sobre a geladeira duplex Samsung Evolution? Deixe aqui embaixo nos comentários que já já eu trago pra vocês. Mas há pergunta que sempre faço. Você tem dúvidas? Nandão te explica!